Oi pessoal, tudo bem? Gente, vocês tão legal, vocês tão bacana, eu espero muito que sim! No vídeo de hoje eu estou aqui, assim, com orelhinhas, que eu adorei isso aqui, pra fazer um vídeo pra vocês fazendo todas as minhas unhas com poligel. E é, gente, poligel é uma coisa muito gostosa e eu vou aqui hoje fazer tudinho hoje pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero muito vocês clicando nesse gostei, que é muito importante pra mim ter o feedback, pra mim trazer mais coisas desse assunto, porque se você não clica no gostei, eu não sei se vocês querem mais. Então, clica nesse gostei aqui pra mim. E se você é novo por aqui, veio por esse vídeo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. E se você já é da família, ó, um beijo pra você, tá, minhas queridas? E se você gostar, no final do vídeo, não esqueça de compartilhar esse vídeo com as suas amigas lá no meu grupo do WhatsApp, no Facebook, que é bem maneirinho, tá bom? Então é isso, pessoal, ó, vamos deixar de pros, vamos direto ao assunto, conferir o que eu trouxe hoje pra vocês. Vamos embora? Vamos embora. Uou! Ó, a gente fica assim, a realidade é assim, acho que mais um jeito e termina de outro, tá? Olha que eu tenho aqui, fiz hoje pra vocês, esperando a câmera não ficar tão ruim que no último vídeo. Comprei uma cartolina gigante! Ó, gente, vai ficar assim o vídeo, de longe, pra não ficar desfocando toda hora, pra ela ficar bem bonitinha. Então, seguinte, aqui está o material. Isso aqui pra molhar o pincel, pra gente fazer as unhas, tá, vocês já viram? As unhas postiças, a lixa 80 barra 100 e aqui o próprio poli gel de várias cores. Eu vou usar o transparente, eu acho, porque eu não sei, a qualidade do transparente foi muito diferente dos outros, assim. Eu achei que ele ficou melhor, sabe? Ficou mais durinho, não sei. E eu vou usar isso aqui hoje. No outro vídeo, eu acabei não usando isso aqui. Isso aqui, pra quem não sabe, é pra finalizar a unha, passar um gel em cima da unha, tá ok? E uma maquininha de gel UV. Gente, essa maquininha aqui, pra quem não sabe, ela pode ser ligada no plug do carregador do seu celular, tá bom? Ou nesses porrbanks de viagem, sabe? Muito legal. Eu usei no último vídeo essa aqui, ó. Muita gente perguntou. É a base de pilha, que daí eu seco a unha. É uma cabine de gel com pilhas, tá? Só que hoje eu acho que eu vou usar essa aqui. Eu espero que eu consiga usar essa aqui, porque aquele dia estava caindo. Então vamos ver hoje como é que vai ser. Ah, gente, e o pincel também que eu vou usar aqui hoje, ó. Muita gente pediu o link disso aqui, gente. Eu não passei, porque não chegou muito bem aqui em casa. Então tem vários deles no AliExpress, tem na Gearbest, Banggood, New Chic. Todos os parceiros aqui do canal têm esse produto. Então vocês podem ir lá dar uma olhada, tá ok? Seguinte, eu vou dar uma lixada na minha unha pra igualar as coisas, tá, queridas? Tá bom? Primeira coisa que o pessoal fala quando vai fazer essas unhas é você lixar elas totalmente em cima. Eu tenho medo de lixar a minha unha, que isso enfraquece de uma forma incrível. De vários sentidos falam pra lixar. No vídeo de hoje eu só vou explicar pra vocês como é que coloca, tá? Se vocês quiserem que eu fale depois no vídeo quanto tempo durou e como que tira direitinho, eu vou fazer um outro vídeo daí também, pra não ficar muito longo. Ó minhas unhas como estão ficando branqueadas. Pronto, preparei toda a unha, olha como ficou. Hoje vai sair pó assim até do umbigo. Olha como é que os detalhezinhos dela, ó. Comparar com a outra, ó. Eu não gosto muito de unhas artificiais porque dele fica natural, sabe? E é meio difícil de recuperar. Eu que não tô cuidando, agora vai ser muito mais difícil. Então estamos avisadas. Gente, eu não vou tirar minha cutícula porque eu tô tentando não tirar tanto ela. Quanto mais a gente tira, mais ela cresce. Eu tenho que hidratar ela pra ela não ficar tão debilitada que não do jeito que ela tá. Mas ó, ela ficou desse jeito, gente, ó. Cada uma vem em cerca de 15ml, cada bisnaguinha dessa aqui. Vem em uma, duas, em cinco bisnaguinhas, tá gente? E agora direitinho, olha só, a experiência faz a pessoa incrível. Eu vou usar o número 6 aqui. Número 4 eu nem pensar. Ele fica grande. Gente, eu tenho a grande aqui, assim, não tem? Tipo, pequenininha, não? Tá, vai ser 5. No meu indicador vai ser que número? Vai ter que ser 5. Vai ficar um pouco estreito, né? Não vai ficar perfeito, infelizmente. O dedinho vai ser qual? Vai ser 8. Olha o tamanho desse dedão. O dedão é gigante. Peguei o número 1. Ainda não vai ficar bom, mas... 2 não vai dar certo, não. Vai ser que ser o 1. Estou com o pincel em mãos. Ai, colo no meu dedo. O pessoal perguntou cadê o apoio, a sustentação. Gente, falam pra fazer bem nessa parte aqui, ó. Aqui, ó. Nessa parte, nessa região aí. Pra fazer a sustentação, sabe? Acho que ficou meia grossa aqui, mas... Vamos embora. Ok. Vou segurar na correria aqui. Tá doendo. Por quê, rapaz? Por que você tá doendo? É, gente. O gelo não tava doendo. Agora tá. Acho que 1 minuto tem que... Ah, deu. Apertar 3 vezes, tá ok? Vamos lá tentar tirar agora. Tá saindo. Ó, vai sair. Vou fazer um trick. Ó. Saiu. Vamos secar agora, mais um pouquinho. Ui que ela ficou toda torta, gente. Não sei se essa coisa é bom. Tava falando pra mim que era melhor passar, ao invés de acetona aqui, pra remover álcool 70. Pra retirar essa gordurinha do gel, sabe? Mas, eu não tenho álcool 70 aqui. Vamos lá. Vou passar o coisinho aqui em cima. Ó, passei aqui embaixo, pra tirar também. E aqui em cima. Entenderam o esquema de sofrimento? Então, vocês entenderam bem. Eu vou fazer o próximo secar com isso aqui, ó. É quase um centímetrozinho de massinha que você coloca. Molho o pincel lá, no negócio aqui. Eu vou tentar botar menos massa, porque senão fica muito grossa. Não sei, aqui na ponta, sabe? Na ponta, acho que não precisa estar tão grosso, que nem a base. Porque tem que ter sustentação. Eu vou lá e coloco 5kg de massa na ponta. Olha, essa aqui ficou pronta mais rápido. Ok. Vou molhar o meu pincel, vou ajeitar ali com muita calma. Não precisa ter pressa. Eu tenho pressa, porque eu sou uma pessoa destrabelhada. Pera. Vamos lá. Um, dois. Já tô secando. Não pode ficar com ar. Queria fazer francesinha hoje, mas eu vou focar nisso aqui hoje. Depois a gente pode fazer outro vídeo disso, porque olha o tamanho desse vídeo já tá. Fechou um minutinho, vamos lá. Não tá fazendo clique, porque eu tô botando a massa pra cima da unha. Agora eu vou secar um pouquinho aqui. Ficou meia torta. Tá vendo? Ai, meu Deus do céu. Tem muito que aprender ainda, mas vamos ver se vai ficar bonito, tá? Eu quero esmaltar isso aqui no final do vídeo. Agora eu vou tirar o excesso do coisinha. Ficou tenso. Parece que tem um rachado ali. Nossa, ficou estranho demais. Vamos pro próximo. Deus me ajude, porque tá difícil. Cara, eu queria um dia fazer isso aqui numa amiga minha. Eu sempre faço em mim as coisas, né? Tipo, vamos ver se minha amiga iria gostar, né? Vou tentar botar pouquinho a massa. Eu falei isso da outra vez e não consegui, né? Coloquei aqui, ó. Na ponteira aqui, ó. Aí tem que ficar molhando o pincel toda hora. Ok. Vou ter que apertar aqui atrás e tirar esse excesso aqui, ó. Eu vou cortar todos esses excessos que eu boto pra cima. Pra mim não precisa lixar em cima também, porque não tem aquela lixadeira que deixa a unha polidinha, sabe? Eu não tenho. Se alguém souber pra comprar, me indiquem aí que eu vou dar uma olhada. Deu um minutinho já. Vocês conseguem ver aquele arzinho que vai criando ali, ó? Agora eu corto isso aqui fora. Tentinho! Vamos pro dedinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Vamos lá. Meu Deus, eu tô com medo de fazer grosso. Torçam pra que não saia grosso. Ai, meu Deus do céu. O que eu fiz aqui? Minha zunha parece unha de bruxa, né? Halloween. Meu Deus, isso é muito difícil, gente. Se você não tem experiência, tudo fica difícil. Então, Ana, calma. Você tá sem experiência. Um minuto. Não pode apertar muito. Então você aperta até ficar... Até você ver que a bolha saiu, entendeu? Nossa, essa lantevinha é maravilhosa. Indico muito. Prática. Tá ali pro que deve é. Deu dois minutos, gente. Senhor, acho que vai dar ruim aqui. Uhul! Eu vou ter que diminuir muito essa unha aqui, senão ela vai quebrar. Ru de transparente é que você não vê. Não diga! Digo! Que coisa! Mano, deu ruim. Deu ruim! Ai, 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 caraca. Corre! Não posso correr, que senão eu estrago tudo. Será que eu tô apta pra fazer isso na minha vida? Não tô, não. Gente, vocês não estão vendo que eu tô secando, mas tô secando... Ai, meu Deus. Tô secando aqui, ó. O dedão ali, ó. Caraca, meu. E ficou toda torta, gente. Aqui ficou bonito, né? É porque o molde é pequeno. Temos um problema aqui, ó. Vou tentar fazer o... Milagres aqui, tá, querida? O que a gente mais faz nesse mundo é fazer milagres sem milagres, entendeu? Não sei o que vocês entenderam, mas é isso aí. Deu tempo. Olha como é que ficou torta. Cês tão vendo, ó? Vou tentar fazer essa gambiarra doida aqui. Vamos ver. Gambiarras com a Anacapa. Plim! Ó, botei aqui bem do ladinho, gente, ó. Agora vamos botar lá. Pera que tá dando caca. Gente do céu, quanta bolha! Caraca! Cês já viram esses gambiarra, meninas? Deu um minuto. Tantararã! Tão! Consegui! Eu consegui! Mais ou menos, tá? Ai, minha cara de orgulho tá demais. Ai, se ficar grosso embaixo, é a minha primeira vez, tá? Eu vou ficar triste, mas eu vou entender. Terminei, gente. Agora a gente vai pra questão do lixamento, tá? Vou pegar aqui meu kitzinho de lixa. Vou pegar essa lixa grossa aqui, sabe? Vou botar aqui. Vou pegar esse tipano. Tá sujo, gente, tá sujo. Porque eu uso ele pra que deve é. Eu lavei ele, mas, né, tá podre aqui. Tem que ser uma força média. Ai, que agonia. Gente, olha só como ficou grosso ali. Eu não fiz mal, eu fiz um concreto ali. Ai, que agressiva. Tão conseguindo, gente. Eu vou sempre usar óculos de proteção, gente. Isso aqui, às vezes, vão uns pedaços sem grandes, sabe? Olha a sujeira de pó. Pronto. Eu tô tirando tamanho e grossura um pouco delas, assim, ó. Vamos lá. Tá achando que é mole? Não é mole, não. Não consigo segurar o dedo. Tem que ser mais agressiva aqui, segurar mais firme. Fico segurando que nem uma molenga? Não consigo. Firme, menina. Aí, ficou até um pouco menor que o outro. Vamos arrumar isso aqui. Ó. Gente, isso aí ficou toda cagada. É que eu não tenho firmeza. Olha o estado da pessoa. Consegui lixar até embaixo. Ficou fininha, assim. Não fina, 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 pra não cair fora. Mas ficou. Eu acho que quanto mais você tenta fazer fino, pior fica, entendeu? Resumindo. Não faça fino. Eu vou tentar arrumar aqui esse gel. Vou botar aqui, ó. Vou tentar ajeitar. Ó. Arrumei ali, ó. Agora eu vou arrumar o dedinho. Coloquei o gel ali. Agora eu vou espalhar assim. Tá vendo que tá bem grosseiro? Pra dar sustância lá embaixo. Ó. Vocês vão fazendo os remendinhos assim, ó. Ninguém vai ficar triste. Todo mundo vai ficar feliz. Agora eu vou botar pra secar. O negócio é você não ter medo. Quando você tem medo, você erra tudo. Então eu fiquei com medo e errei. Se vocês verem, hoje eu fiz menos sujeira que da outra vez. E foi mais unha. Quem não viu o primeiro vídeo mostrando os produtos, tá no box de informações, tá galera? Vou pegar a minha lixa. Vou botar na força média. Agora vocês que me segurem. Uhul! Isso aí, querida! Meu Deus do céu! Eu vou ter minhas compridas de novo! Eu não gosto muito dessas coisas assim. Mas eu tô amando isso aqui. As pessoas mudam, né? People change. Agora eu vou pegar essa aqui, 80 barra 10. E vou lixar as laterais. Gente, isso aí é muito resistente. Essa aqui vai ser difícil fazer balaria, né? Faltou coisa aqui, ó. Faltou. Mas eu não vou fazer, não. Fiquei sem paciência. Pronto, gente. Aqui estou eu. Meus dedos dourados. Eu vou passar com a micelar no meu dedo. Porque eu queria passar uma água, mas... Passar com a micelar pra tirar a sujeira aqui um pouquinho. Gente, não é nada específico esse produto, tá? Isso aqui é só pra mim tirar o pó. Eu queria passar a acetona, mas quanto mais passa, mais vai tirando o produto. Porque a acetona também remove essas unhas artificiais, tá? Ó, a unha do dedão vai ser a única que eu vou deixar grossona aqui embaixo. Eu não vou lixar. E as outras eu deixei todas mais finas possíveis. E vamos ver a dublabilidade que eu vou mostrar em um outro vídeo, tá? Agora eu vou passar um esmaltinho. Eu vou passar esse aqui em gel. Mas antes eu vou aplicar esse aqui, ó. Soak off, tá, gente? Pra tirar a textura da minha unha. Uma camada fina já é o suficiente. E aí, o que vocês estão achando dessa unha fenomenal? Me contem aí, tá, meninas? Vocês têm que me contar tudo. Não me deixarem de saber nada. Vou botar na cabine e vou secar o dedão com essa aqui. Não tá doendo nada esse gel na minha unha. Nadinha. Meu Deus, gente. Eu vou viciar nisso. Será? Se eu viciar nisso, vocês viciam junto comigo? Acho que tirar o esmalte aqui vai ser meio difícil depois. Não sei. Eu vou fazer tudo num vídeo pra vocês. Tentando tirar o esmalte. Uma pessoa que não tem conhecimento, né? Eu tô no basicão. Ó, gente. De pertinho pra vocês verem as unhas, ó. Ó como ficou. Olha aí embaixo. Eu aplicaria um gel aqui embaixo de novo. Mas não sei. Vocês acham que era bom aplicar? Agora eu vou pintar. Sem tocar na cutícula. Porque é gel, tá? Eu já vou secar porque eu tenho medo do gel escorrer, entendeu? Eu vou deixar esse aqui dois minutinhos pra ver se é o tempo dele. Porque esse aqui demora um pouco mais. Ó, eu botei dois minutinhos aqui no meu celular. Deu dois minutinhos. Ele não secou bem. Vou pegar o algodão. Vou fazer o esquema do removedor de esmalte pra tirar gordura. Se não sair a gordura, a gente vai ter uma conversa séria. Ficou fosco? Tudo bem. Depois a gente passa um óleozinho. Ó, tirou um pouco do esmalte, ó. Agora eu acho que eu vou pintar tudo, gente. Eu vou deixar secando por dois... Quatro minutos, coloquei, na verdade. Ok, vou deixar mais tempo, gente. Pintou quatro minutos, mas está muito molhado. Gente, esse esmalte da Madame Glam, essa única cor, ela me dá uma dor de cabeça. Não seca por nada, gente. E ela desce a cabine mesmo. Ai, meu Deus do céu. Acho que agora deu. Chega. Chega de fritar o dedo. Olha só. Ai, queria que minha mãe ficasse assim. Vou tirar aqui o excesso agora. Tudo ficou opaco. Ok. Eu vou passar depois o soco. Eu vou passar agora pra ver se vai dar certo, tá? Porque eu não sei se vai dar certo. É, voltou o brilho. Assim que faz o esquema das maracutei comigo. Tudo no improviso. Agora vamos deixar secar. Quem tá curioso pra ver o dedão pintado? Me escreva aí, menina. Deu um minuto. Vamos ver se secou. Pera. Vamos botar mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acredito em você. Eu sei que você tem potencial. Unha seca. Secou. Perfect. Olha aqui o unhão. Vou pintar o dedão. Seca com isso aqui. Nunca colei postiça na minha unha, assim, em todas as unhas. Nunca é a primeira vez que eu tô fazendo uma extensão de unha. Meu Deus do céu. Esse foi o resultado final das minhas unhas. Me conte aqui o que vocês acharam dessas unhas gigantes. Nossa, olha o tamanho disso. Eu vou tentar ficar uma semana com essas unhas aqui. Pra ver a durabilidade e contar no próximo vídeo como é que tira a cor e como tira o gel da unha também, tá bom? E com segurança. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem me assistido. Espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei. Compartilha esse vídeo. Me escreveu o que vocês acharam desse vídeo. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem. Fiquem maravilhosos. Eu vejo vocês, meninos e meninos, no próximo vídeo. Até a próxima.